A LUCINDA CAMAREIRA Era a moça mais ladina A LUCINDA CAMAREIRA Era a moça mais ladina Mais formosa e mais breja Do café da Marcelina Mais formosa e mais breja Do café da Marcelina De maneira graciosa Sobre um lindo penteado De maneira graciosa Sobre um lindo penteado Trazia sempre uma rosa Cor-de-rosa avermelhado Trazia sempre uma rosa Cor-de-rosa avermelhado Eu vivi enfeitiçado Por aquela feiticeira Que erosamente ligeira Servia de mesa em mesa Tinha afeições princesa A LUCINDA CAMAREIRA Tinha afeições princesa A LUCINDA CAMAREIRA 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 Da noite de fim de ano, em que certo cantador Cantava ao som do piano, cantigas feitas de amor Cantava ao som do piano, cantigas feitas de amor Cigano alquilador, de teus balanceada e fina Que por afortunada fina, Alucinda conquistou Do café da Marcelina e para sempre ao bom Do café da Marcelina Bravo!